Hoje é sábado, dia 2 de novembro, no calendário da terra é dia dos finados, dia dos mortos, mas no calendário do céu é o dia da vida, o dia que Deus começa a mudar a tua história. Escuta em nome de Jesus que já foi decretado, declarado. Hoje é dia 2 de novembro de 2024, um sábado, sábado chuvoso, um sábado que muita gente está introspectiva, um sábado que muita gente está pensativa, mas hoje para você não é um dia triste, na verdade para você é um dia feliz, porque o Senhor escuta em nome de Jesus, a palavra de Deus diz em 2 Crônicas 20 e 20, creia nos meus profetas e prosperareis, creia nos meus profetas e tereis vitória. O Senhor manda eu te dizer que a partir de hoje, esse primeiro sábado do mês de novembro, o primeiro sábado desse mês 11, de 4 sábados que virão, esse é o primeiro. O Senhor manda eu te dizer que ele tem uma surpresa, uma grande alegria para o teu coração, algo que o Senhor vai realizar, que o Senhor vai trazer para a tua alma, que vai ser, sabe, assustador de tão bom, de tão glorioso, de tão maravilhoso que será o milagre de Deus. A partir da data de hoje não vai ter nem como você esquecer, não vai ter nem como você descartar essa revelação, porque hoje é um dia muito simbólico, hoje é um dia considerado no calendário um feriado e você sempre vai lembrar dessa revelação, que a partir de hoje Deus começa coisas novas na tua vida, a partir de hoje Deus começa um novo ciclo, uma nova história, uma história, uma história de sucesso, uma história de bênção, uma história de novidade, uma história de restauração. O Senhor fará os teus passos longínquos, o Senhor fará os teus passos poderosos para a glória do nome do Senhor Deus. Deus, tudo que estava bloqueado, travado, tudo que estava preso, seguro, o Senhor Deus vai na tua frente, vai abrindo caminho, quebrando as correntes e tirando os espinhos. O Senhor manda eu te dizer que é um novo tempo, um tempo de vitória, um tempo de bênção, um tempo de conquista para a glória de Deus e você vai se alegrar. Se alegrar, pois saberás que o Senhor é Deus que enguarda e peleja pelo Filho seu. E a novidade de Deus chega para a tua vida agora nesse mês de novembro.